É preciso dizer que várias instituições internacionais escolheram o nome de escritores ou de autores para congregarem o espírito universalista das suas línguas. Temos o caso do alemão com Goethe, temos o caso do Cervantes com o espanhol, temos até hoje em dia o caso de Confúcio com a língua chinesa e nós escolhemos Camões. É evidente que a figura de Camões, até pelos Lusíadas, porque o que eles significam, não só ligados àquilo que é mais tradicional de expansão da língua e expansão do período dos descobrimentos, como é conhecido, mas também porque o modo como ele constrói a sua obra passa por vários povos, passa por várias terras. Obrigado. Obrigado.